Milhares de russos juntaram-se este sábado no centro de Moscovo para lembrar o líder da oposição, Boris Nemtsov, que foi um dos principais críticos do presidente Vladimir Putin até ao seu assassinato, a 27 de fevereiro de 2015, a dois passos do Kremlin. Neste sexto aniversário, os participantes, incluindo líderes dos principais partidos da oposição, poderão depositar flores no memorial improvisado no local da morte de Nemtsov, regularmente desmantelado pelas autoridades. Vários diplomatas ocidentais, incluindo os embaixadores da Lituânia, do Reino Unido e o representante dos Estados Unidos, John Sullivan, também participaram na homenagem. Vice-primeiro-ministro na época de Boris Yeltsin, Nemtsov era visto no Ocidente como um dos contrapesos ao regime de Putin e, nas palavras da representação da União Europeia na Rússia, como um exemplo para os que não são indiferentes à liberdade, aos direitos humanos e à democracia. Cinco homens originários da Xexénia e da Enguxétia foram condenados em 2017 pelo assassinato de Nemtsov, mas a família considera que ficou por identificar quem ordenou o crime.